E o nosso tema agora é Nossa história acabou? Esse término foi definitivo? Vamos descobrir, pessoal Se a história de vocês acabou E se esse término que aconteceu aí Foi definitivo, tá bom? Traz energia dessa pessoa pra cá Vamos descobrir, pessoal Vamos desvendar Em mais uma tiragem do nosso canal aqui Enigma do Oriente, tá bom? É um prazer que vocês estejam aqui comigo Quero lembrar vocês Da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá, pessoal? Seja bem-vindo ao nosso canal Enigma do Oriente Vamos ver Se a história de vocês acabou, tá? Será que a história de vocês acabou? O que você acha? Deixa no comentário aí Coloque a sua opinião Será que a história de vocês acabou? Esse afastamento foi definitivo, gente? Temos que descobrir aqui, ó No meu, no meu, no nosso, no seu canal Enigma do Oriente Vamos desvendar, hein? Traga a energia dessa pessoa pra cá Pensa nela aí E vamos juntinhos aqui descobrir, tá bom? Quero agradecer a todos Quero agradecer a todo mundo que tem deixado os likes Todo mundo que tem participado do canal Muito gratificante Muito gratificante ter vocês aqui Contribuindo pro crescimento do canal, pessoal Vocês são demais Vamos ver a energia do universo aqui Nas nossas mensagens do universo, pessoal É um cumprimento que ajuda muito Muita gente gosta Ó, e lembrando a vocês também Que fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Especialidade Na área do coração, né? Especialidade na área do amor, pessoal Bom, os quatro montinhos estão feitos aqui, tá, pessoal? Opção número um É o montinho da Inhansã, Santa Bárbara Opção número dois É o nosso querido Santo Antônio Opção número três É o São Lázaro E a opção número quatro É o nosso Paixão Tá bom? Lembrando que a opção um e dois São pra pessoas que já tiveram uma história, tá? Opção três e quatro É pra quem nunca teve nada com essa pessoa É uma amizade É uma pessoa nova Que você está conhecendo Tá bom? Pro vídeo não ficar tão extenso Espero que você tenha escolhido Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso Opção número um Nossa mãe Inhansã aqui Vamos descobrir Se a história de vocês acabou Se esse término é definitivo Será, gente? Será que a história acabou de ver? Será que esse término é definitivo? Ou essa pessoa ainda vai voltar atrás? Você só tem que mentalizar a pessoa, tá bom? O resto você deixa comigo Bom, dando prosseguimento aqui Pra quem escolheu a opção número um Se a história de vocês acabou por definitivo, gente Bom, o que eu posso falar pra vocês Que escolheu a opção número um Esse afastamento que aconteceu entre vocês Foi um afastamento com o amor A pessoa virou as costas pra você Sentindo o amor, tá, gente? Essa pessoa Ela vai querer uma renovação com você Por quê? Só depois desse afastamento Que teve com você Que essa pessoa descobriu O quanto ela tem sentimentos por você ainda, tá? Essa pessoa Ela não consegue deixar o passado pra trás Tá bom, gente? Você faz falta na vida dessa pessoa Eu vejo ela querendo sim Trazer uma estabilidade pra vocês ainda, tá bom? Essa pessoa aqui É uma pessoa que ela está vibrando Vibrando por você Com um envolvimento emocional, tá, gente? Ela quer estar com você Ela acredita no seu potencial Ela sabe que você é uma pessoa Pra ter um relacionamento, entendeu? E essa pessoa Eu vejo ela querendo você É uma pessoa que Ela não, não consegue Parar de pensar em você Por mais que pareça Que essa pessoa está seguindo A vida dela Não está, gente Essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela tem sentimentos por você São sentimentos reais, tá, gente? É uma pessoa Que ela vai agir com sabedoria Vai agir quietinha Porque tem muito sentimento por você Ela não vai dar ouvido pra ninguém, gente Ela vai ser movida pelo desejo E vai vir pra sua vida novamente Ou seja Pelo que as cartas estão mostrando até aqui A história de vocês Não acabou por definitivo, tá, gente? Pra muitos aqui Ela vai ter uma oportunidade De poder conversar com essa pessoa Eu vejo essa pessoa Trazendo uma notícias pra você Inesperada Eu vejo ela ofertando estabilidade É uma pessoa um pouco imatura, tá, gente? Mas uma coisa Eu posso falar pra você O relacionamento de vocês Não perdeu fogo E nem a paixão Aqui vai haver uma reconciliação, sim, tá Essa pessoa está louca pra te encontrar, gente E vejo que ela está aguardando Uma oportunidade certa pra poder agir É uma pessoa que ela está Com mais compreensão das coisas, tá Esse afastamento, como eu falei Fez essa pessoa acordar pra vida, tá Depois desse término que vocês tiveram aí Essa pessoa parece que Ligou o botãozinho de atenção E ela sabe que ela pode perder você Se ela ficar com essa bobeira, entendeu? Essa pessoa aqui eu vejo Ela trazendo uma transformação Pra essa relação de vocês aí Essa pessoa sabe que tem que fazer Umas melhoras E eu vejo ela com determinação De melhorar Pra poder permanecer na sua vida Aqui, gente, a energia É de reconciliação, sim, tá? Você vai ter a oportunidade De sentar e conversar com essa pessoa Para que vocês possam, sim Ter a oportunidade de retomar A vida de vocês juntos, tá, gente? Essa pessoa pensa em você Está pensando em você Não terminou por definitivamente Essa relação de vocês, tá, gente? Essa pessoa tem sentimentos por você Sentimentos muito fortes A pessoa sabe que te ama Essa pessoa está com o coração curado Tem muito amor O coração dela está bom Ela está com controle Do emocional dela Ela está com autocontrole, entendeu? E ela está se sentindo capacitada De resolver qualquer problema Que possam ter afastado vocês dois Essa pessoa aqui está muito confiante Em retomar pra sua vida Ela retorna pra sua vida Bom, qual o recado do universo Pra vocês que escolher a opção Número 1 aqui, gente? Situação exige que você tenha fé, gente Leve a vida com alegria Com leveza Tenha fé Que essa situação vai se resolver Por si só Essa pessoa aqui Essa história de vocês não acabou E essa separação aqui Não é definitiva Essa pessoa tem amor por você Isso eu te garanto, tá bom? Mas lembrando Se mesmo assim você achar Que não combina com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Temos uma promoção Que o pessoal não deixa que termina O pessoal está sempre pedindo Que é onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, tá bom? A resposta é ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp, tá bom, gente? Vamos pra opção número 2 Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Opção número 2 É o nosso querido Santo Antônio Vamos ver aqui, tá, pessoal? Se a história de vocês acabou Se esse afastamento é definitivo Mentaliza aí essa pessoa, por favor Traga a energia dessa pessoa pra cá E vamos descobrir Se a história de vocês acabou, pessoal Se esse afastamento foi definitivo Pra você que escolheu a opção número 2 A opção de Santo Antônio Pra você que já teve alguma coisa com essa pessoa Vamos ver se esse afastamento é definitivo Mentaliza a pessoa aí Definitivo não foi, gente Já falo de cara Acalma o seu coração aí Essa pessoa tem muito apego a você, tá, gente? Por isso não foi definitivo Essa pessoa tem receio de perder você Você representa muito, muito, tá Pra essa pessoa E essa pessoa vai te procurar Ela vai procurar entender os pontos de vista diferentes Que vocês têm Para que vocês possam realmente Tirar esse afastamento do caminho de vocês Por quê? Essa pessoa está vibrando o sofrimento Está com o coração partido, tá Está em conflito com ela Não está bem Sabe que muitas vezes ela errou com você também E o sentimento de perda é muito grande aqui, tá E a pessoa sabe que tem que fazer um autoexame Que tem que analisar ela mesma Pra poder realmente renovar as coisas Vocês estão afastados Essa pessoa sofre por você também, tá Essa pessoa não se encontra bem Hoje eu vejo aqui o seguinte A história de vocês não acabou E o afastamento não foi definitivo Por que eu estou falando isso? Eu vejo essa pessoa querendo reinício com você Ela vai tomar uma atitude Pra ter um recomeço Ela vai tomar essa atitude Ela está com clareza A visão dela está com uma visão De quem vai conseguir Esse retorno na sua vida Ela entende que ela vai ter vitórias E ela vai ser ambiciosa Em focar nessa renovação de energia E retomar o caminho junto com você Essa pessoa quer voltar pra sua vida sim Está vibrando amor Ela vibra desejo Ela vibra concretização ao seu lado Ela deseja caminhar com você Ela deseja caminhar com você Aqui eu vejo que vocês vão ter vitórias E sucesso e triunfos, tá gente Vai vir notícias favoráveis Que vão realmente fazer vocês Ficarem mais juntos, tá Vai vir coisa aqui que vai aproximar vocês, tá bom Essa pessoa está vibrando possibilidade De voltar pra sua vida E está acreditando que vai ter êxito Porque os sentimentos dela São verdadeiros, tá bom E ela não vai desistir de você Gente Essa pessoa aqui Ela não vai desistir de você Ela está vibrando amor Está vibrando tesão Força, vontade De permanecer na sua vida, tá bom Eu vejo essa pessoa Com muita convicção Que você vai aceitar ela de volta E isso faz com que ela vibre Querendo trazer uma estabilidade maior pra vocês Eu posso afirmar pra vocês aqui Da opção número dois O melhor está por vir ainda Em relação a vocês, tá bom Eu vejo essa pessoa querendo melhorar A vida dela financeiramente Pra te dar uma estrutura melhor também Para que vocês possam realizar O sonho de vocês Essa pessoa entende que você é uma pessoa Pra ter uma família Pra ter uma vida Pra concretizar o sonho E vejo uma energia de reconciliação aqui Tá bom O que o universo quer dizer pra você Decida claramente o que você quer Para que chegue até você Muito em breve você vai estar junto com essa pessoa O universo fala isso pra você E fala pra você se amar primeiro Tá Conforme você se ama primeiro Você tem capacidade de amar a outra pessoa Olha que gostoso Olha como as cartas Estão sempre trazendo pra gente Uma direção A ser seguida Lembrando, tá gente O destino A vida é sua Você faz o que você achar certo Aqui é uma orientação, tá bom Para que você possa fazer o melhor Mas você que sabe Qual é o caminho a ser seguido Lembrando É uma tiragem pra várias energias Não tem como combinar com todo mundo Por isso que eu falo sempre nos vídeos A importância de você fazer uma consulta particular Com a sua energia Nosso WhatsApp é o 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Tá pessoal E tem a nossa promoção Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Quero agradecer o pessoal da Bahia Salvador Curitiba Recife Alagoas Manaus Todo mundo participando aqui Do canal Enigma do Oriente Vamos pra opção número 3 A opção de São Lázaro Lembrando A opção número 3 São pra pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa aqui Tá gente Era uma amizade E você quer saber se realmente terminou essa amizade Se você vai se afastar definitivamente dessa pessoa Sabe aquela amizade que faz falta? Aquela amizade Aquele amigo que você pode contar pra toda hora Aquela amizade que estava virando amor Aquela amizade né pessoal Vamos ver se acabou de vez Tá Se esse afastamento de vocês é real Vai durar pessoal Bom Já de cara eu digo aqui um não Por que que não? Porque essa pessoa tem uma saudade de você tremenda Tá E o desejo dela É o desejo de renovar as coisas entre vocês Até porque vocês tem uma conexão muito grande de pensamento Tá gente Aqui Essa pessoa entende que você é uma pessoa especial pra vida dela Por isso sente tanta sua falta e pensa demais em você Tá E essa pessoa tá querendo uma cura Para que vocês possam realmente voltar um no caminho do outro Eu vejo uma energia de movimentação Energia de ação Tá Eu vejo sucesso pra vocês voltarem a se falar E rápido tá gente Vai ter uma rápida evolução dessa situação aí Que vai trazer uma mudança positiva Os objetivos serão conquistados Tanto o seu como o da pessoa Tá E eu falo pra vocês ainda Tá Possibilidade de um romance no ar aqui Tá gente É Essa carta indica romance A carta do carro Fala de romance também Essa pessoa longe de você Ela tá muito triste Tá gente Ela tá triste Tá se lamentando Por alguma coisa que possa ter acontecido aí Por isso que ela entende que a situação de vocês Necessita de uma mudança Pra acabar com essa finalização Que realmente vocês estão longe E por vocês serem tão ligados O fato de vocês estarem longe Essa pessoa fica com medo de te perder Essa pessoa fica mal Você também fica mal Mas eu vejo que esses sacrifícios vão realmente sair Tudo que estiver atrapalhando a amizade de vocês Vai sair Porque eu vejo que vocês estão vendo A importância que um tem na vida do outro Tá gente Por isso que eu falo Tem uma paradez aí Tá É momentânea A pessoa está parada Pensando na melhor forma de poder agir Tá Por isso que ela está procurando sim Escolher uma situação Que ela tá indecisa Ela tem que escolher uma situação Pra tirar essa paradez Aonde eu vejo que a oportunidade vai aparecer Tá E as coisas vão ficar melhor entre vocês Essa pessoa aqui Ela só quer esquecer o passado Esquecer o que aconteceu Pra poder realmente Trazer uma energia nova Nesse relacionamento de vocês Tá bom gente Essa pessoinha aqui Tá Ela tem desejo por você Vai se comunicar E vai renovar as coisas entre vocês Tá Possivelmente ela vai fazer uma viagem com você Ou vai ter que fazer uma viagem Pra ela te encontrar E ela entende que a hora É a hora certa De sentar e conversar Qual o recado do universo pra vocês? Atração Você atrai o amor romântico Aproveita esse momento A carta fala que você Está atraindo romance Em relação a essa pessoa E aqui pede pra você Manter a sua mente aberta Só uma gêmea pode ser diferente de você Gente Ou seja A oportunidade virão Entre você E essa pessoa E esse afastamento Não foi definitivo A história de vocês Não acabou Lembrando Consultas particulares O WhatsApp é o 2199-703-7548 Canal Enigma do Oriente Do Rio de Janeiro para o mundo Eu sou Igor Silva Sempre com tiragens objetivas Aqui pra você No nosso canal Vamos pra opção número 4 Quero agradecer a todo mundo Que tá dando like Tá se inscrevendo no canal Todo mundo que tá compartilhando o vídeo Com as amigas Com os amigos Gratidão total Bom, vamos pra opção número 4 Pai Xangô Pra quem nunca teve nada Com essa pessoa Tá Mas vocês se afastaram Houve esse término Essa amizade aí Foi definitivo Esse término, gente Esse afastamento Mentaliza Mentaliza essa pessoa Traz a energia Dessa pessoa pra cá Que eu vou falar pra você Se foi definitivo ou não Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Pra você que está preocupado Se esse afastamento Foi definitivo Se essa história Acabou Pessoal Essa pessoa aqui Ela está em pédio Tá Ela necessita de uma mudança Ela vai se aventurar A novas oportunidades Essa pessoa aqui Ela está arrependida Por uma situação que aconteceu De uma oportunidade perdida Ou seja A história de vocês, gente Não acabou, pessoal Eu vejo reinícios De uma aliança aqui Pelo contrário Vai voltar Da forma que você Nem esperava Vai voltar com o desejo Vai voltar Com uma visão diferenciada Da parte da pessoa Vai voltar Com essa pessoa Te desejando muito É como se essa pessoa Esse afastamento Tivesse feito Essa pessoa Te desejar mais, tá Eu vejo aqui Total possibilidade, gente Total possibilidade Do amor entre vocês Acontecer Por quê? Essa pessoa vai voltar Te dando mais atenção Vai voltar Se dedicando mais A você Vai voltar Querendo realmente Compensar Tudo o que ela perdeu Todas as oportunidades Que ela perdeu Com você E vejo uma grande mudança Se você está Conhecendo essa pessoa Agora, gente Ela vai te dar Uma oportunidade De ter um elo Com ela, tá Eu vejo um recomeço Nessa amizade Aonde vai ter colheitas Vocês vão ter benefícios Com essa amizade aí Eu vejo vocês Se fazendo muito feliz Tá, gente Essa pessoa Já está planejando isso Tá Por isso que eu falo Pra você Aqui vai ter um relacionamento Tá bom? Vocês vão celebrar Um relacionamento aqui Tá mais certo do que O campeonato do brasileiro Do Flamengo aí Pode ter certeza Que vocês vão ter um elo aí Recado do universo pra você Novo amor Tô falando Uma nova pessoa Despertou seus sentimentos românticos Esse afastamento Fez essa pessoa acordar Meu pessoal Presta atenção aí Conhecendo-se À medida que você Revela o seu mais Íntimo Um ao outro Vocês vão se conhecer melhor À medida que você vai Deixando essa amizade Fluir, gente Vai virar amor Sabia Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Se gostou Deixe o seu like Ative o sininho Contribua com o canal Compartilhe esse vídeo Que você vai conseguir Ajudar o nosso canal Com isso Sempre vamos trazer Mais conteúdos pra vocês Um beijo E aí E aí E aí E aí Obrigado.